Estou com o Fábio Coelho, o novo Campeão Nacional Absoluto Singulares. Fábio, parabéns. Em primeiro lugar, ouvir estas palavras. O que é que isso significa para ti? Obrigado, Gaspar. Soa um pouco estranho, um bocado. Ainda não caí em mim. Vai demorar uns minutos ou umas horinhas até assimilar tudo. Ou se calhar até o dia de hoje todo, não sei. Mas estou muito... Apesar de não ter muitas palavras, digamos assim, no bom sentido, estou mesmo muito contente, radiante mesmo e um pouco emocionado. É algo que eu ambicionava desde que comecei a jogar ténis e que toda a gente emociona, que é ser campeão nacional. É o título máximo do ténis português e estou mesmo muito contente. Acho que é o sinal do sacrifício que tenho vindo a fazer, não só nesta semana, mas durante toda a minha carreira e estou mesmo muito contente, muito feliz. Nós falámos depois do encontro da segunda ronda, quando ganhaste ao Fred Gil, logo aí garantiste a curvação de um novo campeão e tu disseste logo que acreditavas que conseguias ganhar a todos os jogadores e que tinhas as tuas hipóteses de tornar campeão nacional. Mas entre dizeres isso e realmente acontecer, há uma grande distância, o que é que achas que foi decisivo e fundamental para tu conseguires tornar isso realidade? Sem dúvida, concordo plenamente, mas eu penso que o fator principal foi muito manter-me focado no meu jogo e sobretudo fazer as coisas com convicção e acreditar em mim. Porque muitas vezes podemos dizer essas coisas, mas se calhar depois, naquele momento em que entramos dentro do campo e no momento em que é para aplicar a estratégia para ganhar aos jogadores e ir para cima deles e tentar conseguir a vitória, uma pessoa se calhar encolhe-se um bocado e devida. E não, eu acho que eu nunca devidei a partir... Em todo o torneio, ali acho que só tive um set em que tive mesmo por baixo, que foi o tal com o Fred, na minha primeira ronda, em que tive 5-2 abaixo. Desde aí, controlei bem todos os jogos e fiz sempre, segui rigorosamente o plano de jogo, que pus para todos os jogos. Fico muito contente e tive uma coisa boa que foi, e estou muito contente com isso, que é que consegui manter-me concentrado desde o início ao fim do jogo todo. Era algo que eu sentia que vacilava um bocado, conseguia, digamos, elevar muito o meu nível durante uns períodos de jogo, mas depois acabava por deixar os meus adversários entrarem em jogo e desta vez acho que isso foi o fator crucial, foi sempre que eu senti que tinha o ascendente, continuei e mantive-me estável a um muito bom nível durante o jogo todo e acho que fez-te toda a diferença, tanto no jogo de ontem como principalmente no de hoje. E o que é que te fez não só perceber, como conseguir tomar essa decisão? Ou seja, uma coisa é saber que tens de estar concentrado o tempo todo, outra é conseguires fazê-lo. O que é que foi fundamental para essa mudança de atitude, digamos assim, ao longo desta semana? E conseguires fazer sempre isso de uma forma muito consistente, independentemente dos adversários. Sim, tem a ver com as semanas anteriores, muitas, como eu expliquei há pouco, tem a ver com as derrotas que vais tendo por causa desses fatores. Eu sentia que o meu nível de ténis estava lá, mas por causa de ser um jogador muito emotivo e sobretudo ali a meio dos sets ter alguns lapsos de concentração, isso custava muitas vezes o encontro e perdia por causa disso. Então, eu sabia que tinha que fazer um esforço muito grande, se queria mesmo passar para, digamos, o nível seguinte. E eu sabia que para passar para o nível seguinte, para vencer este torneio, teria que manter muito focado. Eu sabia que o nível de jogo tenho, mas que a grande diferença iria ser mantê-lo durante o jogo inteiro. E é um esforço muito grande e não é fácil, mas eu estou mesmo muito contente de conseguir. Ultimamente tenho também, e isso deve-se agora também a isso que é começar a trabalhar com o mental coach, também ajuda muito e estou muito contente. Acho que foi um grande fator, sim. Destacando alguns jogadores, tu ganhas ao Fred Gil na segunda ronda, como disseste, é um dos teus mentores, uma grande inspiração. Ganhas ao Jaime Feria, que é a primeira cabeça de série nas meias finais e hoje na final ganhas ao Francisco Rocha, que logo na entrada ganhou a segunda cabeça de série e era também um dos jogadores mais perigosos. O percurso entre os jogadores inscritos mais difícil, era quase impossível. Como é que viste a final deles? Porque tu estiveste quase sempre no comando, como é que viste? O que é que tinhas planeado fazer? O que é que achas que foi fundamental para cair para o teu lado, ainda por cima de uma forma tão expressiva, com tanta confiança? Sim, sem dúvida, disseste muito bem. Eu tive um quadro bastante complicado até, para os jogadores que estavam aqui inscritos. À exceção do jogo, dos quartos de final, todos os restos eram dos mais difíceis que podia apanhar, se não os mais difíceis mesmo. Estou muito contente. Também por um lado é bom, é bom, porque ou podemos perder à primeira, ou caso, como aconteceu, ganhar o jogo, ganhas muita confiança com isso. E foi o que aconteceu comigo. Eu sabia que hoje não podia optar pela mesma estratégia de ontem, porque são jogadores com estilos de jogos diferentes. Conheço muito bem o Francisco, como tinha dito ontem. Sei os seus pontos fortes, sei os seus pontos fracos. Acho que com a ida dele para os Estados Unidos, acho que ele tornou-se um jogador diferente, também para melhor. Está com muito boa atitude e, sobretudo, está com um tênis muito mais agressivo, o que complica muito. Eu sabia que ele estava muito confiante. Tinha tentado... Fez um bom nacional e de certeza que estava muito confiante para o jogo. Eu sabia que não podia deixar... Tentar comandar muito os pontos e vir ele para a rede, assumir os pontos, porque aí sabia que era o que eu ia gostar mais e ia-me pôr em uma posição desconfortável. Eu sempre tentei comandar os pontos. Prontos, aqui ou ali, tentar, claro, usar as variações, que é um dos meus pontos fortes no jogo. E acho que o momento crucial foi ali no 4-3 do primeiro set, em que ele estava com o break acima. Estava a jogar muito bem, estava ataque a ataque, mas eu senti que ele estava com um bocado de ascendente sobre mim. Teve um ou dois pontos, salvo erro, para fazer o 5-3, mas eu tive a felicidade no bom sentido, mas também coragem de me atirar para o jogo, de procurar, digamos, a sorte e procurar a vitória. E felizmente ela saiu. Fiz boas jogadas, consegui fazer o break aí, e acho que foi fundamental, porque a partir daí eu consegui manter, como eu disse antes, um grande nível, do início ao fim. Eu depois senti que foi quebrando, normal, psicologicamente, sobretudo, e eu, a partir daí, senti-me claramente por cima do jogo. E pronto, foi uma questão de ir fazendo jogos, fazendo jogos, sair em cima dele e aproveitar a confiança e o momento que estava a ter e, felizmente, conseguir a vitória. Acredito que o troféu vai ter um lugar muito especial lá em casa. Muito especial mesmo. Nunca peguei num troféu tão grande e tão pesado. Mas sim, sim, vai ficar para lá e vai ser recordado, se não o mais especial, um dos mais especiais, claro, da minha vida. Fábio Coelho, campeão nacional absoluto, singulares. Muito obrigado, Fábio, e parabéns. Obrigado, Luís Pai.